Bom pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença aí de vocês. Hoje nós estamos aqui para falar de um projeto do departamento de marketing no Botafogo, juntamente com ex-atletas que começaram a encabeçar isso, que é o Sartre e o Baldo. E nós estamos aqui para lançar o Botafogo Master, mas também divulgar a agenda do aniversário do Botafogo, no dia 12 de outubro. Então, para o dia 12 de outubro, nós temos várias atividades, começando com um jogo preliminar entre a escolinha do Botafogo, o Sub-7 contra o Sub-8. Após as 8h30, após esse jogo da escolinha, às 10h, nós teremos o jogo do Botafogo Master contra o sócio-torcedor. Então, nós estamos unindo a nossa história, que é o Botafogo Master, os jogadores que por aqui passaram e brilharam, fizeram história com a camisa do Botafogo. O nosso presente, que são os sócios-torcedores, que hoje ajudam a manter o clube, que impulsionam a torcida, que leva o Botafogo a conseguir suas vitórias. E o nosso futuro, que são as nossas crianças, nossos futuros atletas, que dali vão sair. Somos celeiros de campeões, né? Então, dali vai sair o nosso futuro. Falando um pouco mais sobre o evento, O Botafogo Master vai fazer esse jogo contra os sócios-torcedores que se cadastrarem a partir de hoje, né? A partir de amanhã, perdão, a partir de amanhã, o torcedor que quiser participar, ele tem que mandar um e-mail para o FalaAi, arrobaBotafogoSP. Ele vai se cadastrar, vai dizer a posição que ele joga. Então, nós vamos montar aí quatro times que vão disputar de uma seletiva. E dessa seletiva, nós vamos escolher de 15 a 18 atletas, atletas sócios-torcedores, para disputar o jogo contra os nossos craques. Eu queria passar a palavra para o Serginho, para ele continuar a explicação. Boa tarde. A ideia surgiu quando a gente bateu um papo um pouco com o Sartre, com o Baldo e com o Zizão. Nosso projeto vai ser realizado no dia 12 de outubro, porque é o aniversário do Botafogo. Então, vai ter um dia inteiro de eventos, onde nós vamos começar a partir das nove da manhã, aqui no Estado de Santa Cruz. E, ao longo do dia, terão outras atividades. O convite para esses ex-atletas que passaram por aqui, seria para incentivar a nossa garotada, pessoas que viram eles jogarem. Então, teremos três gerações de jogadores do Botafogo aqui dentro. O Master, como todo mundo conhece, é um time de jogadores não tão jovens. Né, Lucas? E vai ser diretamente linkado ao Botafogo, ao clube. Então, a expectativa é enorme. Teremos bons nomes aqui no estádio. E é popularizar o clube, né? É trazer o torcedor sempre para o estádio. E o pessoal lembrando daquelas pessoas que passaram por aqui. E ter os nossos jovens vindo aí. Queria passar a palavra para o Lucas. Só para complementar, Serginho. O Botafogo Master não é algo, uma entidade, um time apartado do Botafogo, algo solto. Ele é um time oficial do Botafogo. Leva as cores do Botafogo, o nome, veste adidas, uniforme completo. Então, é um representante do Botafogo, onde o clube vai estar diretamente supervisionando, cuidando e ajudando essa equipe para que ela possa fazer outros jogos, outros jogos comemorativos em outras cidades, disputar campeonatos. Enfim, só para deixar os avisos. Então, o sócio, a partir de amanhã, ele começa a se cadastrar, mandando um e-mail para o fala aí, arroba botafogasp.com.br. No dia 1º de outubro, vão se encerrar as inscrições. Então, para quem ainda não é sócio e quer participar desse jogo memorável do Botafogo, comemoração do aniversário e lançamento do Botafogo Master, ele tem até o dia 30 de outubro para se tornar sócio. 30 de setembro, desculpa, até 30 de setembro, para se tornar sócio. E aí, até o dia 1º para fazer a inscrição. Dia 2, são anunciados os sorteados. E o jogo da seletiva entre os sócios vai acontecer dia 4 de outubro. E o jogo é dia 12 de outubro. Perdão, gente, ratificando. 3 de outubro, no sábado. Então, agora eu queria passar a palavra para o Lucas, para ele falar um pouco do futebol dos jogadores e depois para o Zizão. Boa tarde. Foi com surpresa e, ao mesmo tempo, muita alegria que eu recebi o convite do Sartre e do Baldo para representar nessa primeira coletiva os atletas. Um projeto que já vinha sendo idealizado pelo Sartre, pelo Baldo e outros, uma geração mais antiga, que acabou que a proporção se tornou maior e ainda melhor, que se uniu ao clube, que a gente já estaria representando, mas de uma maneira mais próxima e realmente ligada. São várias gerações, como o Sérgio falou, acho que dão três ou quatro gerações, entre 70, 80, 90 e anos 2000. Jogadores que tiveram grandes proporções nacionais, até internacionais. Outros, nem tanto, mas com grande identificação com o clube. Então, é uma oportunidade de resgatar o orgulho botafoguense, resgatar as origens. O momento que o clube vive, em termos de marketing, é o melhor, é impossível. Eu comentei em uma reunião que a gente teve antes, que existem clubes de patamar até maior que o Botafogo e não tem esse projeto em ação, apesar de muitos jogadores querem, nem estar aparecendo, estar sendo visto. E essa iniciativa foi realmente gratificante. Nós, jogadores, ex-jogadores, ainda me sinto como jogador, essa apresentação está bacana. A gente fica lisonjeado, fica feliz, pelo carinho, pelo respeito. E nada melhor do que a gente tentar, nesse dia 12, fazer um grande jogo, que os sócios-torcedores e os torcedores botafoguenses que realmente compareçam para rever jogadores, para conseguir os que jogarem ter esse contato, e voltar a fortalecer ainda mais essa raiz, essa origem que eu disse, que é de grande importância para um clube com a grandeza do Botafogo. Os jogadores que vão participar já foram convidados pelo Sartre, pelo Baldo, antecipadamente. Já existia um planejamento e um projeto que foi agora tomado pelo Botafogo. e são jogadores de renome, que fizeram muito pelo clube, e que eu tenho certeza que todos vão adorar de revê-los. Um está muito ligado na cidade, que é o Doni, ele teve uma grande participação, quase retornou ao clube há uns anos atrás. Tem o Galo, que é um jogador que tem uma origem ligada por ser da cidade, por ter jogado em grandes clubes, já também tem a confirmação. E vários outros, como o Bordon, o Leandro, o Maxwell, o Paulo Egídio, que é de uma época também tão grandiosa, o Nelson, o Cossito e o Gustavo, que são os que eu tenho um contato maior, inclusive me disseram que eles estão lutando para que o Atlético Paranaense tome essa iniciativa de fazer um Atlético Paranaense Master, mas eu já disse que agora eles já vão assinar com a gente, eles vão poder jogar lá, já estão com a gente. Bom, aí falar de duas personalidades, que é o Sartre e o Baldo, que além de terem jogado, foram os que idealizaram, num jogo, se eu não me engano, em São Joaquim com Julião, iniciou ali esse projeto, a princípio de reunir amigos, de reunir botafoguenses, de reunir jogadores, e fazer esses jogos até pelas regiões, até mesmo aqui em Ribeirão, e tomou essa proporção. Então, nada mais justo do que exaltar essa iniciativa dos dois, que idealizaram o projeto e agora está sendo abraçado. E muitos outros, né, o Denê, o Demetos, o Lucilo, o Nem, que vão estar aqui nesse dia 12, e tomara Deus que, para sempre, todos sempre, a gente consiga manter esse projeto, e que dê frutos para o Botafogo, com mais sócios, com mais torcedores, e, logicamente, para nós, ainda ficarmos ligados ao clube. Convida-os para quem ainda não é sócio, se tornar sócio. Exatamente, porque o Ari já comentou, para poder participar do jogo, até dia 30, esse sócio torcedor tem que virar sócio, o torcedor que não é sócio tem que fazer a inscrição, e, assim, poder participar. Bom, eu fiquei muito contente quando me convidaram para ser um dos dirigentes do Botafogo, que essa garotada foi tudo feita por mim, e eu estou muito satisfeito, e estou convidando mais alguns jogadores que não estão na lista, para vir participar aqui no Master do Botafogo. E estou muito contente, não tenho mais nada que falar, fiquei muito emocionado quando fui convidado, é só isso que eu tenho que falar, e mais nada. Boa visão. Acertou o bicho já? É o bicho, não é? Bicho é lá com o SART. Bicho é com o SART. Bom, boa tarde para todos. A pergunta que eu queria fazer, esse projeto, além de ser uma comemoração para aniversário, vocês também comentaram que vai ser para fazer jogos aqui na região, e não podia fugir disso, a gente sabe que o rival do Botafogo também tem um time já montado, seria possível a gente fazer, já prever um duelo entre as duas equipes do Master, para quem possa ir para o torcedor de Ribeirão Preto, rever dois, a geração que fez sucesso aqui, também fez sucesso lá? Antes de você completar, não, porque eu disse que o projeto inicial era paralelo ao Botafogo. Hoje o Botafogo, o projeto inicial é para esse jogo do dia 12, e a partir daí, sim, como eles disseram, eles vão fazer parte da administração, e aí ele pode me dizer agora, o que eu quis dizer é que antes desse projeto do dia 12, já existia a possibilidade de ter esse Botafogo Master paralelo, formado por amigos, sem uma iniciativa do SART, do Balder, do Julião, para se reencontrar e fazer jogos festivos, na verdade, sem fins lucrativos nem nada. Hoje o Botafogo tomou essa iniciativa, e aí o Ari vai poder nos falar, projeto de futuro, o que tem é para o dia 12, que é o certo. Fala você, fala eu? Pode falar. Seguinte, quando surgiu a ideia, realmente era a gente trazer um adversário para o jogo, e nós pensamos no concorrente, mas ainda não. Então a gente vai, primeiro, organizar o time, ter realmente a lista dos nomes dos jogadores, onde o Balder, o SART, vão falar, fulano, fulano, vem, são grandes jogadores, e a gente não quer deixar que saia do Botafogo. Então não é um projeto independente, é um projeto que faz parte do Botafogo. Então ele vai ser abraçado pelo Botafogo, haverão jogos fora, contra a região inteira, e sim, quem sabe no futuro a gente vai ter um jogo aqui, ou lá, dos nossos Masters, se encontrando no gramado de novo. Eu acho que é uma festa maravilhosa. Eu acho que é natural que isso aconteça, mas hoje nós estamos lançando o Master para o aniversário do Botafogo. Então nós vamos fazer uma festa, nada melhor do que jogar com o Botafoguense. Então, no futuro, nós estruturando o projeto, por que não? É uma questão de se conversar, o marketing do Botafogo, juntamente com o marketing do outro time, e a gente conversa, e acho que para o futuro a gente pode pensar assim. Lucas, a gente vê iniciativas idênticas a essa, em vários outros clubes, não tão forte assim, com o clube abraçando o projeto, como está acontecendo com o Botafogo. E eu queria saber de você, hoje, recém aí, ex-atleta, você encerrou a carreira há pouco tempo, o quanto é importante para o ex-atleta conviver novamente com o vestiário, voltar a jogar uma partida, mesmo que seja festiva ou amistosa, reviver aquilo que fez a vida inteira, o quanto é importante para a saúde mental do ex-atleta se adaptar à condição de ex-jogador? Boa pergunta. É a mudança de gestão dos clubes. Eu acho que hoje você percebe que existe o profissionalismo, existe esse pensamento de expandir a marca em si, não ficar só no time de futebol, no jogo em si, a preparação é grandiosa. Então, eu que vivi a maior parte fora do país, não só o vestiário, mas o reconhecimento e o carinho e o respeito, quando existe com esses ex-jogadores, é uma coisa fora do comum. E eu não posso negar que eu fiquei surpreso, a priori fiquei surpreso, e agora é um sentimento de muita alegria, porque, por mais que façam só dois anos que eu parei de jogar, o ego sempre está ligado aos clubes que você jogou, e quando você recebe esse convite e sabe do carinho e do respeito, é uma coisa fora do comum. Mas isso, como eu disse, é de parabilizar a diretoria, a gestão, é o lado profissional, esquecer o amadorismo, esquecer esse lado de fanatismo, e entrar no clube empresa. Isso o Botafogo está fazendo com muita responsabilidade, e por isso está colhendo os frutos. O Sócio Torcedor é um projeto hiper bacana, e como o Botafogo Master também pode vir a ser. Lucas, o Botafogo tem um projeto aí, nas categorias de base Sub-11, Sub-13, no ano que vem disputaram o Campeonato Paulista com a Escolinha. Você vai fazer parte agora desse time de Master. Eu queria que você contasse um pouquinho do início da sua carreira, você que começou nessa Escolinha, começou com o próprio Zizão que está aqui, lembrar-se aí que o torcedor botafoguense, aquela Copa São Paulo, que você se destacou com a camisa do Botafogo, o seu primeiro jogo com a camisa do Tricolor, até chegar na seleção brasileira. Não só eu, mas eu acho que o Botafogo Master vai ser uma oportunidade da própria base, das categorias inferiores do Botafogo, resgatarem esse orgulho de ser botafoguense e de querer jogar no Botafogo. Nós conversamos muito disso ontem, inclusive, que o meu sonho, o meu primeiro sonho era jogar no Botafogo. E hoje é um pouco diferente. Então, eu acho que desses nomes que eu falei, uma grande maioria, o Sartian deles, o Aldo, acho que o Galo, a maioria veio da base do Botafogo. Então, é uma oportunidade do Master também poder incentivar a garotada a se esforçarem, a poder chegar nesse salto maior, qual é o salto maior que seria jogar no profissional do Botafogo. Com certeza, é um sonho ainda distante. O primeiro Botafogo Master vai fazer esse jogo festivo no dia 12. Mas é óbvio que, como vamos estar ligados, sempre que tiver oportunidade, a gente vai poder sempre dar essa sugestão para os garotos e para se esforçarem e ter essa carreira ligada ao Botafogo. O Ari, o Raí parece que está na Europa até o final de outubro, se não me engano. Vocês chegaram a pensar no nome dele, convidaram? Sim, nós procuramos contato com o Raí. Assim como o Lucas e os outros jogadores, é um grande nome, um grande jogador que passou pelo Botafogo. Mas o problema é data. A informação que nos foi dada é que ele parece que vai estar na Europa até o dia 14 de outubro e o jogo é dia 12. Mas, assim, a nossa resposta era positiva. Se o Raí estivesse aqui, ele viria e participaria do jogo. Assim como ele pode estar nos jogos futuros do Botafogo, o Raí pode estar participando. Pode participar. Lucas, até o Ari pode ajudar. Vocês chegaram a montar um time dos sonhos aí com essa rapaziada toda? Dá para escalar aí ou não? Pode falar. Eu vou tomar aqui porque o nosso tutor está lá atrás. E se ele não me escalar, está perdido. Vem dar coletivo. Não, mas é brincadeira. Não vai existir vaidade. Existem vários jogadores de várias gerações nas mesmas posições. O time dos sonhos, eu acho que é o grupo. só de ter 30 jogadores, eu falei que eu entrei com o Demetrius no campo e hoje eu vou poder jogar com ele. Não sou tão velho quanto ele, mas eu vou poder entrar com o Demetrius e, de repente, fazer uma parceria. Então, acho que toda a escalação que tiver vai ser um time dos sonhos. Não vai ter como não ser. E se o Raí um dia tiver, isso aí vai ser o time dos sonhos do Serginho. Serginho vai ter que jogar. O que é legal é que o Lucas estava falando ontem que se eu conseguir jogar com o fulano vai ser um sonho até para mim. Então, para os próprios jogadores está sendo bacana. Montar um time dos sonhos é complicado porque são várias gerações. Então, eu pensar na minha infância, pô, tinha o Jajá, o Balinho, é a minha geração que eu peguei de falar que os caras jogavam para caramba, o próprio Lucas, né? Agora, para um pessoal mais velho, já pega os outros tipos de jogadores. Então, o time dos sonhos são todos os atletas que estão participando e pegando todas as faixas. E quem vai ser o técnico para organizar todo mundo aí nesse time? E se o Zizão já está correndo também atrás de mais reforços, além do Raí, outros jogadores, já começou a movimentação do mercado já. Mas a comissão técnica já foi formada. Eu, o Waldo e o Sartre. Só quem vai mandar sou eu, né? Zizão que vai ser o treinador. Essa é a comissão técnica. Zizão vai ser o treinador do time. O Massagista, o Sebinho. O Sebinho é de Massagista, né? Você perdeu o jogo do Sartre, né? Você perdeu o jogo do Sartre. Perdeu o jogo, existe a vida para o Sartre. Aí vai para cima do Sartre e do Waldo. Ô, Lucas, uma pergunta que eu sempre gostaria de fazer a um artilheiro, né? O futebol moderno, hoje, existe o preparador de goleiros. Geralmente, são ex-goleiros ou goleiros que não tiveram prosseguimento na sua carreira e são preparadores de goleiros. Seria uma utopia no futuro existir um preparador de artilheiros, uma pessoa que conviveu dentro da área, que fez gol dentro da área, posicionamento, quem fez gol a vida inteira, passar essas dicas para um goleador futuro? Eu falei, é a evolução, né? No Brasil é tudo aos poucos, né? Na Europa já existe. Você vai saber, o Sonny Anderson no Lyon já faz esse trabalho. Não sei se hoje ele está fazendo. Existem outros clubes que têm. Não seria um treinador de artilheiro, mas sim um auxiliar ali, principalmente para os mais jovens. Aí já existe. Mas no Brasil é um tanto difícil essa evolução. A gente luta para que exista ainda o talento, a gente consiga lapidar os talentos, mas que a gente tenha uma mentalidade um tanto diferente. Eu acho que hoje ainda é uma utopia, mas quem sabe no futuro. Mas eu acho que ainda é um pouco difícil.